Meu nome é Erika Alves. E antes de eu começar o processo, eu estava numa fase muito difícil da minha carreira. Há mais de 15 anos de mundo corporativo. Eu não via mais amor no que eu fazia. Eu me sentia absolutamente aprisionada onde eu trabalhava. E mais do que isso, eu tinha um grande sonho, que era o sonho de morar fora. E durante muitos anos, eu alimentei a ilusão de que eu iria fazer esse movimento através do mundo corporativo. Isso me gerava muita frustração. E é foda, né? Quando a gente bota os nossos sonhos, deposita a nossa felicidade nas mãos de um terceiro, seja da empresa, seja do nosso chefe, a gente fica muito refém. E isso não é sustentável para ninguém que quer liderar a vida ou que quer encontrar resultados mais sustentáveis. Então é muito importante a gente assumir o protagonismo, bater no peito e falar porra, eu vou desenhar a vida que eu sempre sonhei. Eu vou desenhar a vida alinhada com os meus valores, com aquilo que é importante para mim. E não vou ficar esperando o meu chefe me dar. essa oportunidade, né? Eu vou virar chefe da minha própria vida, né? Eu vou virar CEO da minha própria vida, né? Que é o conceito que eu bato tanto, aí trago nos vídeos, nos conteúdos e nos programas que eu ofereço, né? Mas a Erika falou um ponto que é muito importante, que é a questão do amor, né? A gente fala muito pouco sobre amor no ambiente corporativo, nas empresas, na carreira. fica uma falinha um pouco romântica demais ou até meio haribô, né? Que a gente vai viver de luz e só de propósito e tal. Mas não é por aí. Amor é a fonte mais forte de energia e de motivação que existe no mundo. E quando você traz amor para o trabalho, seja amor pelo que você faz, paixão e sentido naquilo que você... no projeto que você está envolvido, seja amor pelas pessoas que você está envolvido, que você admira colegas, equipe, sócios, parceiros. Quando você tem amor em tudo que você faz, não tem como dar errado, cara. Porque o caminho é do caralho. Porque cada etapa está valendo a pena. Quando você foca ali no dia a dia e não fica só postergando a sua felicidade ou depositando a sua felicidade para quando você conquistar algo, quando você faz cada pequeno detalhe com amor, com dedicação, com carinho, já está valendo a pena. Porque o caminho está sendo foda. Mesmo que você passe uma porrada de perrengue, mesmo que você não tenha o sucesso que você estava esperando, que esse é um outro ponto, ficar criando muita expectativa, só é uma receita para o sofrimento. Quando você faz cada detalhe com amor, puta, é outro esquema. É outro nível. O trabalho passa a ter um papel completamente diferente do que a maioria das pessoas acabam dando para ele. Que acabam olhando para o trabalho como se fosse sofrimento. Que é uma crença que a gente herdou de vários anos. Inclusive, a origem do nome trabalho vem de tripálion, que era um instrumento de tortura. Então, durante muitos anos e muitas gerações e muita gente ainda acha que trabalho tem que ser sofrido. você tem que ralar, não dá para ser feliz, não dá para sentir prazer no trabalho. Tem que doer. E quanto mais dor, mais você vai ter de retorno. E é muito louco isso, cara. Claro que não, porra. O trabalho ocupa pelo menos um terço da nossa vida. Imagina você já aceitar a possibilidade de sofrer, jogar um terço da sua vida no lixo. Não quer dizer que o trabalho vai ser apenas prazer, apenas amor, apenas paixão, apenas cor-de-rosa. Não. Não vamos viver numa ilusão. Vamos olhar para as coisas como elas são. Mas você abrir mão de desenhar um trabalho onde você se sinta realizado, sinta satisfação, sinta prazer no dia a dia, para mim é uma burrice muito grande, um desperdício muito grande com a nossa vida. Porque eu não acredito, de verdade, que dá para ser feliz, pleno na vida, se você não se sente feliz no trabalho. Eu não consigo imaginar isso. Pra mim não existe mais essa coisa de divisão, vida pessoal, vida profissional, trabalho, vida normal. Está tudo misturado, é uma vida só, galera. Como é que você acha que você vai separar as coisas num mundo cada vez mais conectado? Num mundo onde agora, a gente vivendo esse período aí, trabalhando de casa, como é que se separa de maneira super racional? Não dá. Está tudo misturado, sua família aí está em cima de você, cachorro passando, e porra, videocall com o chefe e tal. Sobretudo nas redes sociais, usando algoritmo. Não dá para separar. Então, por isso que quando você para de tentar separar e ficar nessa tecla do equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, você tem que viver uma vida equilibrada, balanceada, não é entre as diferentes áreas. Você tem que buscar uma vida alinhada com aquilo que é importante para você, com seus valores, e como a Érica falou, paixão pelo trabalho, mais amor no trabalho era importante para ela. Então, uma vez, a partir do momento que você começa a tomar decisões e ações e se movimentar em direção a trazer mais para o seu dia a dia os valores que são importantes para você, é simples assim, você tem muito mais chance de ser feliz. Que é a minha frase mantra, não acrescente dias à sua vida, mas sim vida às suas vidas. Então, bora viver com um pouco mais de intenção, um pouco mais de atitude. Não vamos deixar os outros ditarem as regras e modelos de sucesso e apenas apertar o botão, seguir aí as instruções da sociedade. Crie seus próprios, crie o seu manual de sobrevivência alinhado e que é importante para você, com seus valores. Então, espero que essa mensagem tenha feito sentido aí. Se precisar de ajuda, conta comigo, que eu já venho me questionando há muito tempo, então, provavelmente já errei em diversas direções aí, esses erros e logo, aprendizados podem também fazer sentido para você. Esse tipo de vídeo, se você compartilhar em vários grupos no WhatsApp, mandar para uma galera que talvez esteja passando por questionamentos parecidos, vai me ajudar muito a levar essa mensagem para as más pessoas, ajudar com essa minha causa de libertar o máximo de pessoas da CLT, ajudar a galera a demitir seu chefe com segurança porque não precisa ser traumático. Eu tenho vários programas, mentorias e formas aí para te ajudar caso você esteja buscando ajuda. Tá bom? Vamos nessa, dê o seu like aí e bora para a próxima. Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí